Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo um vídeo novo aqui no canal Você estava sentindo falta de game, está aqui um game muito bacana Que nós vamos jogar hoje os seus dois modos Sim pessoal, eu estou falando de Metal Gear Survival Vamos jogar hoje no PS4, então cliquem no link que está aqui embaixo na descrição Isso é muito importante porque Metal Gear Survival está disponível para Xbox One, PC e PS4 Então hoje nós vamos jogar aqui no PS4 e vamos dar uma olhada nos dois modos de jogo que tem no Metal Gear Survival Primeiro o modo campanha e segundo o modo cooperativo que está muito bacana Só queria dizer a vocês que para jogar o modo cooperativo é preciso vocês recolherem recursos aqui na campanha que é muito bacana Vocês estão vendo que nem aqui, já a Mirella, ela está em uma plantação de batata Batata é importante, por que batata é importante o Veno? Batata é importante para a nossa fome pessoal O nosso personagem sente muita fome e muita sede Então a gente tem que ficar de olho nisso, que é para a gente não morrer nem de fome e nem morrer de sede, mano Mas eu já tenho seis batatas para pegar aqui, ó Peguei as seis batatas muito rapidamente e vou deixar a Miranda tomando conta aqui Porque ela foi uma menina que nós salvamos ela aqui no modo campanha Que o modo campanha está muito bacana Essa aqui é a nossa base do modo campanha, pessoal Ela já está bem avançada porque nós já colocamos um buraco de minhoca aqui Buraco de minhoca para quem não sabe Nós estamos em um universo alternativo, pessoal Nós fomos puxados para esse universo alternativo por conta do buraco de minhoca E agora a gente tem que reabrir ele para poder voltar para casa Essas grades não existiam no mapa inicial Eu que coloquei aqui essas grades, inclusive tem ali um buraquinho E aqui está o terminal de construção, onde nós podemos escolher várias coisas Tem aqui tanque de água, colocar abrigo, fazenda Nós podemos colocar outra fazenda de batata A Miranda está cuidando de uma fazenda de batata aqui Eu posso colocar uma aqui na frente para ela cuidar também Vamos colocar outra fazenda de batata aqui, ó Construímos Temos agora duas fazendas de batata que a gente pode ter comida, por assim dizer, né Essa cerca que eu quero colocar é a cerca normal Nós vamos colocá-la aqui, ó Beleza, e pronto Fechamos o buraco que queria Porque, de vez em quando, quando a gente mexe no buraco de minhoca Vêm waves de andarilhos Vêm waves de walkers, wonders Por assim dizer E eles começam a tentar destruir a nossa base E nós não podemos permitir isso, mano E os recursos que a gente pega aqui no modo campanha Vão ser usados lá no modo cooperativo Então, você quer uma arma boa? Você vai ter que craftar ela aqui no modo campanha Para poder jogar para o modo cooperativo Então, para jogar o cooperativo É muito importante que você jogue o modo campanha E o modo cooperativo é muito bacana você jogar com seu amigo, mano Vamos construir a nossa primeira arma, pessoal Criar Aí podemos colocar aqui para o lado E tem a nossa rasp TBSG Que ela leva aço, mola, madeira, engrenagens e parafusos Vamos construí-la aqui, então Deixa eu apertar aqui Beleza Criamos a nossa arma, mano Beleza, vamos equipar ela Vamos equipar ela no lugar da primária Beleza Temos uma arma primária equipada Ela só tem 10 tiros Tem 2 nela e 8 ali de reserva Porém, a gente pode criar balas, pessoal Podemos criar aqui, ó Bala de calibre 12 Vamos criar Cara, vamos criar 10 Beleza, criamos 12 Conforme a gente joga aqui no modo campanha As armas vão tendo um desgaste Então, nada melhor do que a gente consertar as nossas armas e a nossa roupa Vamos colocar aqui Consertar materiais Temos o nosso tanque de ar Porque existe uma neblina que a gente entra aqui E lá a gente é obrigatório usar esse tanque de ar Vamos reparar ele Eu estou usando um coletezinho Não sei se vocês viram um coletezinho branco Eu acabei de reparar ele Porém, tem a minha calça Para reparar Ok Temos a nossa lança Está com 96% Eu vou reparar Porque eu vou enfrentar uma wave de zumbis E vou reparar também a minha luva Beleza, mano Reparado Tudo reparado E aqui nós podemos criar As nossas cercas Eu vou criar 6 cercas de madeira Porque isso aqui vai ser muito necessário Para impedir as waves Dos andarilhos Dos wonders Por assim dizer Vocês estão vendo ali, ó Fome 20% Sede 20% Daqui a pouco eu vou começar a ver tudo, ó Tudo assim Tudo nublado Porém Existem reservatórios de água Que a gente pode Buscar a água E também animais Que a gente pode matar Para pegar comida E cozinhar Por assim dizer, ó Temos aqui uma fogueira pendurada Essa fogueira pendurada Serve para a gente cozinhar As carnes normais Tem batata para assar Vamos assar uma batatinha aqui Beleza 5 batatas assadas Isso é muito bom Eu já estou com fome A gente entra no nosso inventário Pessoal Inventário Fruta silvestre Eu vou comer essa fruta silvestre Ela aumenta pouquinho Estão vendo que estamos 22% de fome Vamos comer mais uma fruta silvestre Foi para 27% Ela aumenta 5% Da nossa fome Vamos tomar uma garrafinha d'água Nossa sede está com 20% Vamos tomar uma garrafinha d'água Foi para 50% Cada garrafa d'água aumenta 30% Isso aqui é muito importante, pessoal Vocês deixarem sempre a fome E a sede de vocês cheios Ou então pelo menos acima de 50% Que é para vocês se darem bem no jogo Eu vou comer uma carne de ovelha 49% Vou comer uma carne de lobo E um gerbil assado Pronto Eu estou full fome E full sede Vamos quebrar essas caixas E agora a gente recolhe Simplesmente a madeira que está no chão Que é necessária para fazer as nossas cercas E entre outras coisas, mano Mas o fundamental Que eu estou usando mais a madeira É para fazer as cercas, mano Vamos pegar essas madeiras aqui todas Porque nós vamos agora Para o modo multiplayer E nós vamos precisar De bastante madeira Para fazer as cercas Para nos prevenir das waves No modo cooperativo Você joga você Mais 3 pessoas Ou seja Vai ser um squad, mano Vamos ser 4 pessoas Jogando ali Deixa eu pegar esse pneu aqui Porque esse pneu é borracha Matamos a ovelha Depois que a gente mata É só desossar, mano A gente para em cima dela E apenas retira o couro dela E a carne que ela nos dá A carne suculenta Diga-te de passagem Ganda carne gostosa Agora vamos partir Para o modo multiplayer, pessoal Você pode fazer isso Estando aqui dentro do jogo É só você vir aqui no Virgil E aceder a Virgil E tudo que eu mostrei aqui Foi mostrado no iDroid Isso aqui é o nosso iDroid, pessoal Que tem o nosso mapa Tem o nosso sistema pessoal Que tem, tipo, todos os nossos status Nossa vitalidade O nosso nível Eu estou nível 10 Caraca, está ali o oxigênio Nossa fome Nossa sede Esse iDroid Ele é muito importante também A gente tem muito contato Com esse iDroid Porque aqui mostra tudo Que a gente precisa ver Tanto em relação ao nosso personagem Quanto em relação ao mapa Então é muito importante Vocês fiquem ligados No iDroid E vamos acessar aqui O Virgil Beleza Acessamos o Virgil O Virgil nos dá Missões diárias Olha só Eu já aceitei E já concluí algumas Estando aqui no Virgil Nós podemos mudar também Para a área de preparação De missão cooperativa, pessoal Olha só É só aceitar E vamos para a área De preparação cooperativa Chegamos aqui No mundo cooperativo, pessoal Metal Gear Survival É mesmo um jogo de sobrevivência Aqui tem um baú Que os caras já vão abrir Que é esse container aqui Que é grande Que a gente pode abrir ele Igual o cara está abrindo ali Devagarinho Ou nós podemos abrir Na machadada Assim Na brutalidade Mas não vamos abrir Na brutalidade O cara está Não Vamos abrir na brutalidade Vai demorar muito Tá Vamos esperar ele abrir Que ele está indo devagarzinho Que ele enganou A série de movimentos Porque tem um movimento Tem que fazer E ele se enganou De certeza Vamos ficar aqui esperto Quando ele abrir A gente já pega Tudo que tem lá dentro Ele deve estar quase abrindo Ou não Abriu, abriu Beleza Conseguimos pegar dois De suprimentos Que estavam ali dentro Agora nós vamos para a área Demarcada aqui no mapa O cara está quebrando Porque ele está pegando Já recursos Porque isso aqui É um jogo de sobrevivência Onde a gente precisa Construir pessoal E ter trabalho Em equipe Para poder sobreviver E cumprir a missão Então chame os seus amigos Para jogar Metal Gear Survival Porque é um jogo Tipo Que necessita Um sistema cooperativo Mano Beleza Eu vou quebrar isso aqui Esse aqui é o cristal Kuban Que eu falei Ó Eu quebrei o cara Que pegou dois Maldito Eu acho que tem outro por aqui Vou pegar esse aqui Escondido Sem que ninguém veja Porque isso aqui É tipo uma moeda De troca do jogo É tipo um dinheiro Mano Tá Eu espero que os caras Não ativem o portal Agora Deixa eu pegar esses Kuban Que é muito importante Para a gente Tá Tá dizendo para a gente Obter recursos Eu não vou obter recursos Porque eu já fiz Tudo que eu necessitava Então eu vou direto Para o caminho Onde a gente precisa ir Ó Tem Ó Esse aqui são os andarilhos Pessoal Esses aqui são os andarilhos Vem cá Maldito Ah Maldito Beleza Fica aí então Cuidando dos andarilhos Eu acho que eu vou proteger A base Eu vou cuidar aqui Da construção Pessoal Ó só Tem aqui os andarilhos Mas os caras estão Aqueles já fugiram Vem Vem então Vem então Ui Hihi Errou Podemos trocar de arma Também Para a gente Poder colocar Matar eles mais facilmente Por assim dizer Então vamos trocar aqui de arma Vai vir em cima de mim Isso Cuida aí Cuida aí Eu vou cuidar da construção E depois eu vou cuidar dos andarilhos Eu quero fazer isso aqui primeiro A gente pode colocar aqui uma cerca Porque vai ser de onde os andarilhos vão vir Então vamos colocar aqui uma cerca Beleza Vamos fechar todos os lugares Onde os andarilhos podem entrar Pessoal Beleza Em 14 segundos A gente vai começar a vir Eu não vou ter tempo Para colocar todas as cercas Que eu queria colocar Beleza Aqui eu posso colocar Mais duas Mano Vamos colocar mais duas aqui Pessoal Beleza E aqui mais uma Deixa que eu coloco Tu vai colocar ou eu boto? Tu que sabe mano Tu que sabe mano Botou? Beleza Beleza Bem jogado mano Deixa eu ver se aqui do outro lado Tem outra entrada Aqui tem outra entrada Tá sem cerca E começou a ronda Pessoal Vamos só proteger aqui Beleza Vocês viram que os recursos servem pra isso O ferro no caso É pra gente poder fazer a cerca Eu tenho mais uma cerca Que eu posso colocar aqui na frente Pra impedir que eles entrem Ó E eles vão vindo aqui mesmo Deixa eu pegar esse pneu Ó Já chegou Isso Isso Mata ele aí mano Mata ele aí Mata ele aí Porque eu vou colocar outra cerca aqui Beleza Pronto Cerca colocada Caraca o cara tá passando mal pra matar o andarilho E eu ainda dei uma burduada no meu amigo Foi sem querer Beleza Andarilho morto Caraca eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu preciso usar o spray Vamos usar o spray pessoal Deixa eu pular aqui Pra me proteger Eu preciso usar o spray Rapidamente rápido Deixa eu me curar Ó o sprayzinho Pronto Estamos curados Estamos curados Estamos bem de vida Deixa eu colocar aqui minha arma Deixa eu ver se eu encontro ela Ah ok Já sei onde fica a arma pessoal Já estou armado perigoso Se bem que agora Não é bem com a arma Que a gente precisa colocar A gente precisa Colocar tipo Isso Porque ele vai entrar aqui Ó E a gente vai bater nele Não não é você mano É você E a gente vai bater nele aqui Não vamos deixar ele Que ele quebre a cerca Caraca Eu coloquei aquela cerca ali muito mal Os andarilho tão entrando pelo lado Beleza Eu vou deixar a arma guardada Cara eu vou pular lá pro outro lado também Que eu não estou vendo nada aqui Beleza Cheio de andarilho aqui ó E olha ali a vida da cerca pessoal A cerca Ai caraca Eu deixei esse cara contigo Tu largou ele maldito Sai Ih agora ferrou 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 Vamos pular pro outro lado Eles vão quebrar a cerca pessoal Quebraram Quebraram a cerca Pronto Quebraram a cerca A gente coloca Não 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 Quebraram a cerca A gente coloca outra cerca Não tem mais cerca Não tem mais cerca Mas eu posso construir outra cerca Quando acabar essa ronda Tá Eu vou matar esses andarilhos Cercaram Cercaram isso aqui Muito bom Muito bom Pula Venom Caraca Caí Ok Eu preciso que alguém do meu time Me levanta Vem aqui clã Me levante clã O clã não tá aqui mano Olha só A torre Ela vai sofrer dano Quando ela sofrer dano Ela vai matar todos os andarilhos Que tão aqui em volta Chegou um cara do meu clã Pra me ajudar Muito obrigado Você foi muito gentil Beleza Eu vou colocar arma Vou começar a atirar neles mano Beleza Vamos começar a atirar neles Fim Primeira ronda Foi vencida Conseguimos passar a primeira ronda Que isso Conseguimos passar a primeira ronda E aqui dentro Tem um crafting table Que a gente pode Craftar as cercas Que eu vou craftar agora Eu tô pegando ferro pra isso Beleza Temos 1 minuto e 40 de preparação Pessoal Vamos fazer aqui Mais cercas Porque é o que a gente precisa Criar Cerca de madeira Cerca de metal Vamos fazer as 6 aqui agora E vamos novamente Proteger O nosso perímetro Esses caras aqui Tão jogando muito bem mano Equipei Eu não posso fazer mais uma não Eu não tenho ferro Beleza Eu preciso encontrar ferro Pra gente poder construir Mais uma cerca Tem mais um ferro aqui Vamos ver Vamos ali fora Ver se a gente encontra ferro Pessoal Vamos ali fora Ver se a gente encontra ferro Tem ali ferro Tem ali ferro Beleza Temos 1 minuto Pra pegar esse ferro E construir mais cercas Beleza Se a gente ficar parado Não mano É você não Vamos colocar você Se a gente ficar parado A nossa vida também Começa a encher sozinha O que é muito bom Pegando esse ferro aqui Eu já consigo construir Mais cercas Com certeza Beleza Vamos coletar aqui Beleza Vamos fazer uma cerquinha Que falta E vamos colocar ali Do outro lado Que eu já vi Que ela tá aberta 30 segundos Mano 30 segundos 30 segundos Vai 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 Belonin Vai Belonin Vamos entrar aqui Vamos construir uma cerca Beleza Criar Cerca Cerca de madeira Não Cerca Exatamente Beleza Equipar Deixa eu ver o que mais Posso fazer Saco de areia Já temos Cerca Cara A gente já tem tudo A gente já tem tudo Beleza Só colocar ela no lugar Eles vão vir Por aqui Vou colocar uma cerca aqui Pessoal Vou colocar duas Na verdade Vou colocar uma aqui Vamos proteger A gente tem que proteger Ali o buraco de minhoca E vamos colocar Esse aqui Beleza Eu acho que a proteção Tá ficando um pouquinho Garantida E aqui no meio Eu vou colocar outra cerca Pessoal Porque é daqui Que eles costumam vir muito Beleza Temos três cerca Deixa eu ver como é que tá aqui Isso Beleza Eu vou colocar uma cerca aqui Ok Vou colocar outra cerca aqui Tem mais uma cerca Posso fechar aqui Pra dificultar o máximo possível Dos andarilhos Entrarem aqui Eles já estão vindo Eles já estão vindo Deixa eu ver Tá vindo alguém aqui Já colocaram saco de areia Eu também posso colocar saco de areia Deixa eu ver se eu encontro meu saco de areia Saco de areia Beleza Vamos colocar um saco de areia aqui Mano Beleza Enquanto os caras estão ali guerreando Eu vou proteger aqui Porque vai ser Cara É muito necessária Proteção disso aqui tudo Vamos colocar você aqui E você aqui Pra impedir que eles passem por aqui Beleza Os caras estão protegendo? Então os caras estão protegendo Se algum deles cair Eu levanto Pessoal Relaxem Ok Aqui não posso? Aqui posso Um aqui E um aqui Ok Eu acho que agora está protegido Vou começar a ajudar meus colegas Beleza Não mano Não quero jogar com essa arma não Beleza Vamos matar eles O máximo Vamos tentar evitar Gastar o máximo possível de bala Pessoal Beleza Vamos tirá-los daqui Daqui a pouco Vem um gordo Que ele quebra tudo Pessoal Ok Deixa eu pular aqui pra cá O meu amigo também foi esperto Pulou também Bem jogado Beleza Deixa eu ver como é que está aqui O perímetro Me deu uma faca unsada ainda Maldito Pra aqui está de boa Pra ele está de boa Está tudo de boa Por enquanto Está tudo de boa Eu tenho outra cerca? Não tenho outra cerca Eu vou ajudar esse cara aqui Beleza Ele caiu Piso na cabeça dele Beleza Esmagamos Cara Essa equipe aqui Está jogando muito bem Essa equipe aqui Está jogando certinho Vou matar esse Adenarilha aqui por trás Ah Já pegou Porque dá pra gente pegar ele Na moita De matar com umas facadas só Quando aparecer um gordão A gente faz isso também Pega ele por trás Senão ele explode Tudo 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 Olha lá o gordão pessoal Eu vou tentar pegar o gordão por trás Pra vocês verem Deixa eu ir aqui por trás Deixa eu ir Deixa eu ir Não, não, não Não Ó Ele tem um ponto Ali nas costas dele Beleza Sai, sai Vai explodir Vai explodir Vai me matar Foge Venom Foge Venoninho Tem que correr Tem que correr Tem que correr Vamos correr Vamos correr Beleza Tá, o que eu tenho pra botar aqui Tenho pra botar aqui Um saco de terra Beleza Protegi Protegi Vamos matar esse cara aqui Esse aqui é o blindado pessoal Esse aqui é o blindado Então vamos dar tiro Na cara do blindado Pronto Foi mal mano Beleza, beleza Fim da segunda ronda Tem mais uma ronda Vocês repararam que ela quebra tudo Quando Deixa eu pegar isso aqui Essa Deixa eu mudar aqui Beleza Tem mais um minuto e quarenta Vamos pegar madeira pessoal Porque eu acho que eu já não vou ter ferro suficiente Pra fazer as construções Deixa eu ver Vamos ver se a gente tem que fazer Cerca Por assim dizer Cerca de madeira Não cerca normal Vamos ver quanto a gente consegue fazer Pra defender novamente aquilo ali Seis Deu pra fazer seis Beleza Equipar Barricada Vamos fazer a barricada também Equipar Equipar Eu tô sem madeira Eu tô sem madeira Eu tô sem madeira Preciso achar madeira e ferro Tá Colocaram aqui saco de areia Muito bem Muito bem jogado Mano Muito bem jogado Parabéns Eles vão vir por aqui Então vamos fechar aqui Uma gradezinha Beleza Vou fechar aqui também A gente matou o gordão A gente tá na vantagem Nós matamos o gordão Pessoal A gente matou o gordão Já tá bom Tá Aqui tem o saco de areia Eu vou colocar uma barricada Aqui ó Beleza Eu vou colocar uma barricada No meio também Uma barricada não Uma cerca Perdão Uma cerquinha aqui Vamos ver se eles não passam por aí 20 segundos pessoal 20 segundos Eu queria encontrar mais ferro Mano Ali Tem mais ferro ali Tem mais ferro aqui ó Vamos pegar esse ferro Porque assim a gente cria mais Mais cercas Essa é a última ronda Ó o cara tá pedindo ajuda ali Ai caraca Os caras tão caídos Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Os nossos parceiros tão caídos Ai caraca Por que vocês caíram Por que vocês caíram Mano Tô chegando Não morram Não morram Pra que vocês foram tão longe Pra que eles foram tão longe Velho Meu Deus Isso aqui é um trabalho em equipe Como eu falei com vocês Chame os amigos de vocês Pra jogar mano Porque isso aqui é um trabalho de equipe O squad Todo tipo Enquanto os três tão matando O outro tá cuidando Da fortificação de tudo ali Deixa eu criar aqui mais cerca normal Que nem Eles tão lá cuidando dos zumbis E eu tô cuidando aqui das construções Mano Somos muitos construtores Deixa eu mudar aqui pra arma Beleza Sai daí rapá Vamos pegar um grupo Que essa arma aqui é muito boa Que ela acerta o grupo todo Ó Vamos pegar esses três aqui ó Beleza Bom Muito bom Haha Moleque Velho A gente tá muito defensor A gente tá muito defensor mano Pera aí Tem mais um aqui ó Pronto Relaxa Relaxa Que tio Venom tá aqui mano Relaxa Que tio Venom tá aqui Um minuto e quarenta Cara Melhor base defendida Sério Melhor base defendida Eu acho que desse lado aqui Não vai vir ninguém Mas por via das dúvidas A gente já fecha Desse lado aqui também Beleza mano Um minuto e vinte e cinco Um minuto e vinte e cinco A gente tá bizarro Nós estamos bizarro Eu vou mudar aqui de novo Pra minha lança Porque agora os carinhas Eles vão ficar atrás da grade E atrás da grade É só eu dar lançada neles Os meus parceiros de equipe Tão muito bons mano Ó Tá ali o gordão Tá ali o gordão mano Tá ali o gordão Já mataram o gordão Tá Vamos ver se a gente acha Outro gordão Que eu também quero matar um gordão Eu também quero Ali Olha Deixa eu ver se tem nenhum gordão Não Não tem nenhum gordão ali Mas tem um monte deles vindo Que vai tomar tudo Tiro na boca Pra ficar esperto ó Caiam Sai fora Acabou minha munição Acabou minha munição Vamos voltar pra aqui E vou pegar eles atrás da grade Pessoal Beleza Pronto Só venham Só venham Daqui ó Tio Veno Espeta vocês aqui E vai ser uma missão Bem sucedida Caraca Chegou o gordão Eu vou sair daqui Porque o gordão vai explodir E com a explosão dele Ele me mata Mano Deixa eu vir pra esse lado aqui Da grade Beleza Deixa eu ver como é que tá aqui Tá tudo seguro Ah mano Ganhamos Ganhamos mano Sete segundos Sete segundos Olha lá O gordão ele dá uma cabeçada ali Vai explodir tudo ó Deixa o gordão explodir Pra vocês verem ó Uma cabeçada apenas O gordão destrói tudo E Vencemos Conseguimos proteger O objetivo ó Ah molecada Tá boa mano Conseguimos proteger o objetivo Muito facilmente mano Porque a gente tá blindão Porque nós jogamos o modo campanha E conseguimos recursos Pra vir jogar o modo cooperativo Lembrem-se disso Joguem o modo campanha Pra vocês obterem recursos Pra voltarem aqui no modo competitivo E vocês terem recursos de sobra Pra poderem proteger Aqui a base E poderem ter munição também Pra vocês recarregarem E matar os andarilhos Ó Ó o buraco de minhoca abrindo Ah moleque Olha quanto loot mano Olha quanto loot Vamos pegar Vamos pegar Sai fora Eu que abro Tu que pega Maldito Abre aí que eu vou pegar isso aqui Beleza Mais uma caixinha aqui Mano Vem muito loot Ó o cara comemorando Ganda loot Ganda loot mano Vem Ai tem mais uma caixa Pera aí Ai não deu tempo Olha só mano Que nós pegamos Cara O loot De jogar o modo cooperativo É bizarro É muita coisa Que vem de loot Ó temos duas páginas Temos essa página aqui Lotada de loot E essa outra página aqui Também Lotada de loot Vem muita coisa nova Pra gente Isso aqui é muito bom Mano Muito bom Mano Muito bom Caraca Edu Extreme Olha só Eu ganhei tanto cuban Que eu já vou poder Eu upar mais um nível Ó Deixa eu entrar aqui Boladão Isso aqui é o ginásio E nós vamos poder aprimorar A nossa classe Estamos no nível 10 Vamos passar pro nível 11 São preciso 25 mil cuban Pra gente poder passar Nós estamos com 47 Quando eu entrei na missão co-op Eu tava com 13 mil cuban Ó Upei Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Porque esse jogo é muito bacana Metal Gear Survival É um jogo focado Na cooperatividade Mano Pra você jogar em equipe Tem que ter Todo o envolvimento Em equipe Pra você conseguir Sobreviver É um jogo mesmo Survival E lembrando que a gente tem Sempre a fome E a sede Que a gente tem que ter atenção E o apoio mútuo Mano A ajuda de outras pessoas Ajudando a gente É muito bom Que nem a gente tá aqui Ó Ó o apoio comunitário aqui Isso é o muito interessante No Metal Gear Survival Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a vocês todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem